O vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, vem infectando milhões e matando milhares de pessoas em todo o mundo desde seu primeiro registro, na China, em dezembro de 2019. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19, a doença acusada pelo novo coronavírus, foi registrado em fevereiro de 2020. Desde então, o vírus se espalhou de uma forma exponencial e hoje o nosso país já soma centenas de milhares de infectados e mais de 10 mil mortos em decorrência da Covid-19. A melhor medida para conter o avanço da doença é o isolamento social, que reduz o contato entre as pessoas e acaba freando a taxa de contágio do vírus. Se essa medida não tivesse sido adotada no Brasil, hoje estaríamos vivenciando um cenário muito pior. O isolamento social previne o contágio pelo vírus, porém, a redução de contatos interpessoais podem causar diversos transtornos psicológicos na população que se encontra isolada socialmente. Realizamos uma pesquisa com a maioria dos entrevistados sendo jovens de 13 a 20 anos de idade, onde pudemos concluir que o isolamento social está causando graves efeitos psicológicos principalmente em pessoas dessa faixa etária. E também pudemos perceber que a maioria desses jovens não estão contando com apoio de profissionais de saúde mental, mesmo que por consultas online. Para tentar contribuir na redução dos impactos causados pela pandemia que estamos enfrentando, nossa equipe propõe o desenvolvimento da plataforma Como Vai Você, que prestará apoio psicológico às pessoas emocionalmente afetadas pelo isolamento social. Com a construção dessa plataforma, pretendemos reduzir os impactos psicológicos causados pela pandemia da COVID-19 e pelo isolamento social, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população isolada socialmente. Nossa plataforma deverá atender todas as pessoas que por hora necessitem de serviço. Portanto, analisaremos também a possibilidade de, além do atendimento online, fornecermos um atendimento telefônico para as pessoas que não possuem acesso à internet. Nossa equipe de construção da plataforma será formada por estudantes dos cursos técnicos integrados em informática e mecatrônica e também por professores de disciplinas técnicas. Além destes, também pretendemos contar com o apoio de profissionais da saúde mental para a orientação na área psicológica do projeto. As fases de desenvolvimento da plataforma consistem em um estudo detalhado sobre os efeitos psicológicos do isolamento, para garantir um referencial teórico acerca do tema. E após isto, a construção da plataforma, uma fase de testes, o registro de domínio e a disponibilização e divulgação para o público. Nosso projeto terá um desenvolvimento rápido, de apenas 4 meses, e também apresenta um custo muito baixo, visto que podemos construir a plataforma remotamente e respeitando as orientações de distanciamento social da Organização Mundial da Saúde. Então, vamos lá. Vamos lá.